vídeo novo no canal e hoje a gente vai conversar sobre como montar uma necessaire de maquiagem prática para uma viagem daqui uns dias eu vou viajar e eu já tô separando as minhas coisas e como eu faço para montar minha necessaire de maquiagem eu penso no passo a passo da minha maquiagem em viagem normalmente a minha maquiagem é mais simples é mais objetiva os itens que eu levo variam de acordo com o meu estilo de viagem dessa vez a minha viagem vai ser urbana de cidade e eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu normalmente levo para uma viagem nesse estilo mas você também pode fazer uma viagem a trabalho pra praia uma viagem de aventura e eu vou deixar aqui no vídeo também uma sugestão de um check list de itens essenciais para você levar na sua necessaire a minha necessaire de maquiagem é bem objetiva e também os produtos que eu uso para cuidar da minha pele durante a viagem também é objetivo óbvio que eu não vou levar todos os produtos que eu uso a minha rotina diária de cuidados com a pele então eu tô levando esse sérum com vitamina c e vitamina e ao que se tive da aveni que é um lançamento recente da marca tô levando também sincero anti idade da coisa ali o b pantal creme que é ótimo para hidratar a pele casa minha pele resseque muito durante a viagem ele vai dar conta do recado e também esse super lançamento da b pantal eles lançaram um protetor labial diário com fps 30 então é ótimo que ele hidrata e protege o lábio então eu vou montando a minha necessaire sempre pensando na ordem da aplicação dos produtos depois de preparar minha pele passar sério hidratar e tudo mais vem o protetor solar e eu tô levando esse daqui da biore que é uma embalagem pequenininha que não pesa e ele tem fator de proteção alto ele é o face milk que tá sendo vendido agora no brasil e ele super leve tem um toque seco e ele tem uma função pra e mer então eu não preciso levar prime que esse protetor que da biore já resolve já cumpre o papel de prime também eu tô levando essa base aqui da essência que agora está sendo vendido aqui no brasil também e ela é uma base bem leve ilumina a pele dá um acabamento bem natural tipo de maquiagem que eu adoro e ela é perfeita para necessaire de viagem também vai para me necessaire esses dois corretivos aqui da maybelline o corretivo claro e o corretivo médio esse daqui eu uso para corrigir a olheira e esse daqui para iluminar essa palitinha de sombras aqui que é maravilhosa que é super coringa vocês nem reparam no estado da da embalagem que eu uso ela bastante ela é bem coringa gosto muito dela então uma palitinha da naked de sombras básicas neutras então ela já tem um iluminador aqui e esses tons aqui são todos mates perfeitos para esfumar então eu consigo passar sombra nos meus olhos e ainda usar esse marrom zinho aqui pra corrigir a minha sobrancelha e esse pretinho aqui eu uso para delinear esfumar o delineado né se eu quiser mais esse esfumadinho aqui é ótimo já que é mate então é perfeito para delinear esfumar e eu vou levar também esse lápis aqui para corrigir a sobrancelha eu vou levar ele porque ele não ocupa muito espaço e ele tem essa escovinha aqui para pentear a sobrancelha que eu gosto de arrumar minha sobrancelha de dar uma penteada nela porque ela fica meio bagunçada e é um lapisinho ó também para poder preencher a sobrancelha e esse lápis aqui é lançamento daqui tipo um dia eles lançaram essa linha recentemente no brasil que é uma linha para corrigir a sobrancelha está vendendo a se forrar máscara para cílios vou levar essa miniatura da clinique essa máscara aqui e miniatura é uma ótima dica para necessário de viagem vou levar também esse pó facial que da la roche posei porque ele é ótimo para matificar a pele e para controlar a oleosidade vou levar também esse bastão multiuso da nars e eu já falei dele aqui no canal e também já falei desse pó aqui da la roche posei tem uma resenha desse produto aqui porque ele é ótimo para o controle da oleosidade da pele e esse bastão aqui multiuso da nars ele é 3 e 1 dá para usar ele como blush como sombra e batom então eu amo ele por caso disso então a gente leva um produtinho só para usar de três formas diferentes agora o batom eu sempre levo dois tons um vermelho e um nude vou levar esse vermelho aqui poderosíssimo da kate vondi é um batom líquido vermelho mate e esse rosinha dessa vez não vai ser nude vai ser um rosa um batom hidratante da mixa que é uma marca vegana e que não testem animais que eu gosto bastante porque ele é bem hidratante e é ótimo para viagem que a gente tem mais chances né de ficar com o lábio mais ressecado então ele é ótimo ele deixa o lado com uma cor sim de saúde mantém o lado hidratado e para finalizar necessário de viagem não pode faltar o demaquilante então leva essa água micelar de 100 ml que tem o tamanho ideal para uma necessária de viagem leva o disco de algodão também para remover a maquiagem porque no hotel nunca tem algodão suficiente e pincéis levo só esses daqui o restante fica tudo em caso então esse pincel aqui é para base especial para aplicar sombra esse pincel eu uso ele para esfumar a sombra na parte inferior dos meus olhos esse pincel aqui para esfumar a sombra no côncavo esses dois pincéis aqui que são lançamento da kit vondi esse daqui é para preencher a sobrancelha e esse é para delinear os olhos e esse daqui é o meu pincel de blush o 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 Tchau, tchau. E aí, o que você achou da minha necessaire de maquiagem? Eu levo muito pouca coisa. Eu espero que esse checklist de makes pra você levar na sua necessaire de viagem te ajude. Se você tiver na dúvida, segue esse checklist que vai dar tudo certo. Me acompanhe lá no Instagram, caso você ainda não me acompanhe. Me segue lá, arroba Fê ou Calves oficial, pra conhecer o meu destino de viagem. Eu tenho certeza que vocês vão curtir o destino. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha aqui e se inscreva no canal pra sempre acompanhar os vídeos. Vai rolar o vlog dessa viagem em breve por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.